Putos estamos todos nós Perdendo o que é bom Ainda mais para qualquer rubro negro Posto isso A gente pode fazer alguns apontamentos Uns negativos Outros positivos Na medida que cada um quiser olhar O copo ou o copo meio cheio Ou o copo vazio Eu entendo E compartilho da revolta que muitos estão aqui Até porque o Flamengo é muito mais time Que o Bolívia Posto isso A gente tem que trazer o primeiro ponto Esse elenco não é aquilo tudo Que a gente sempre imagina Que a gente sempre destaca A gente sempre exalta Esse é um ponto importante que o torcedor Lobo negro tem que saber Posto isso A gente precisa também Entender que essa estratégia Está clara e notoriamente Aprovada pela atual diretoria do Flamengo Então a gente pode Colocar muito dela na conta do Tite E temos que colocar Mas não podemos isentar a diretoria do Flamengo Que previamente concordou com tudo Que a gente viu hoje Um time que não é a principal força do Flamengo Um time que tem jogadores sim com potencial Com capacidade Mas que ainda não estão entregando o máximo de futebol que pode E fez com que um adversário frágil Infelizmente superasse e quebrasse a invenciabilidade do Flamengo Posto isso eu vou ser muito honesto com vocês Eu não vou bater no Tite Nesse momento Porque se lá eu estivesse Talvez eu faria exatamente a mesma coisa que ele fez O Pedro foi poupado do último jogo O Arrascaeta foi poupado do último jogo E não tiveram as melhores condições Porque se estivessem Mesmo sendo poupado eles poderiam estar hoje E se não tiveram Alguma coisa aconteceu Ou o risco é muito alto de lesão Dele e dos outros atletas Eles entenderam e preferiram Não trazer os atletas pra cá Ponto Nessa A gente vai ter que ver a coletiva Cletinho Dá pra botar só o áudio aí Vê no canal do Mauro A Flá TV nem sempre passa Ainda mais depois de nós A Flá TV não vai passar não Mas o Mauro talvez passe Vê no canal do Mauro Que o Mauro tá lá O Flazueiro tá lá O Paparazzo também tá lá A gente coloca só o áudio aí Pra galera poder acompanhar Que eu quero ouvir as palavras do Tite Então a gente precisa entender o seguinte Tá? Que isso foi previamente acordado Pela diretoria do Flamengo Então a gente pode encontrar Inúmeros culpados A revolta é grande O Flamengo perde a invencibilidade A Libertadores da América Todos que me conhecem aqui há anos Sabe que eu considero A principal competição do ano Eu coloco num grau de importância Acima do Campeonato Brasileiro Vocês me conhecem e sabem disso Isso me faz ficar tão puto Quanto cada um de vocês Porque pra mim a prioridade Sempre deveria ser a Libertadores Mas não foi Só que A leitura que eu faço é O Flamengo tem mais dois jogos agora Dentro de casa Dentro do Maracanã E um fora Pra poder recuperar O prejuízo que tá Hoje na classificação O Flamengo tá bloqueado ali em quatro Com quatro pontos Uma vitória, um empate e uma derrota Nós temos o Palestino com zero Que deve enfrentar A equipe do Milionários Que tem apenas um ponto O Milionários ganhando o Palestino Ele vai pra quatro pontos Ele iguala a pontuação Que o Flamengo tem E se for goleada Ainda passa a gente no saldo de gol Beleza Só que aí você tem Ainda um jogo contra o Milionários Dentro do Maracanã Você tem um jogo contra o Bolívar Dentro do Maracanã E aí você tem um jogo contra o Palestino Fora Que a princípio é o adversário mais frágil do grupo Posto isso Eu não vejo Sendo muito honesto com vocês A menor possibilidade do Flamengo Estar fora Da próxima fase da Libertadores da América Eu não vejo E pode ser Que a diretoria Entendeu e considerou isso Pra que pudesse permitir Em comum acordo com o Tite O que a gente tá vendo hoje Porque vamos lá Contra o Milionários O Flamengo não foi com força máxima Não foi Contra o Bolívar O Flamengo não foi com força máxima Beleza? Ok? Colocando isso aqui Contra o Palestino Nós jogamos com força máxima E deveríamos ter feito um placar Muito superior ao placar que foi feito O Flamengo não conseguiu Porque vinha de uma sequência de jogos ruins O ponto que eu vou trazer aqui agora É o seguinte Sendo bem honesto com vocês Tá? O que dá Pra poder criticar E que me fez Não gostar E ficar temeroso no pré-jogo Vocês podem puxar o pré-jogo Foi a forma como o Tite escalou essa equipe Todas as vezes que o Flamengo Tentou jogar com três zagueiros O Flamengo não conseguiu jogar Tentou com o Sampaoli Tentou com aquele Vitor Pereira Tentou lá atrás ainda com o Paulo Souza E nenhuma das vezes deu certo E foi a primeira vez que o Tite escala o time dessa forma Sem ao menos ter treinado E trabalhado pra que pudesse jogar dessa forma Então Isso me incomodou Isso me preocupou E em apenas um minuto e meio de jogo A gente pagou um preço altíssimo Porque o time acabou sendo vazado Com apenas um minuto e meio Pra não acabar com a noite desde o início A gente rapidamente teve uma resposta E teve no gol do Vim ali A renovação das esperanças De todos nós rubro-negros Pra que pudéssemos, quem sabe Um resultado positivo Diante da equipe do Bolívar Isso vinha se costurando O Flamengo tem um início de segundo tempo ali Eu vi que a gente sofreu muito no primeiro tempo Muito pela ala direita ali Defensiva Corredor muito grande que estava pela direita Muito aberto A equipe do Bolívar conseguiu aproveitar muito Gerou inúmeros lances de perigo contra o Flamengo O Tite demorou demais pra entender E conseguir ter a leitura correta Pra que pudesse reforçar E fechar aquele corredor ali Depois fez quase ao término do primeiro tempo E o segundo tempo a gente volta até um pouco melhor Do que foi o primeiro tempo Mas mesmo assim muito aquém E num lance Aonde o Bolívar consegue Ali o seu gol Depois de uma noite espetacular Se tem alguém que a gente tem que destacar hoje Parabenizar É a partida do Ross Ele acaba ali Não sei se ele escorregou Não sei se ele tenta Se colocar pra defesa E ele cai E a bola acaba superando Uma bola que poderia Ter sido defendida pelo Ross Que fez uma partidaça hoje Tá, galera? Que fez uma partidaça E isso nos deixa aqui Todos nós revoltados Todos nós putos Eu não gostei da postura inicial do Tite E nisso eu Critico sim Porque a formação Não me agradou Mas foi o que ele entendeu Que tinha Nas mãos E dentro da estratégia Eu até falei com o Cleiton Ao intervalo O Luiz Araújo Não entraria no segundo tempo Pra de repente dar um gás E a gente conseguir surpreender O adversário O Luiz Araújo Não entra bem O Flamengo tem essa melhora No segundo tempo Mas não foi suficiente Pra que nós pudéssemos ali Colocar o placar em vantagem E a gente colhe Uma derrota na altitude Uma derrota que deixa Muitos dos torcedores ali Na dúvida Muitos dos torcedores revoltados Muitos dos torcedores ali E aí